Mais um tema do dia aqui na redação do Zero Zero com o nosso jornalista Miguel Amaral. Hoje o tema é o Futebol Clube Famalicão e as razões para o seu sucesso. Miguel, é uma surpresa este começo do Famalicão? Surpresa não diria, se cair um pouco de surpresa, as três vitórias e a liderança do campeonato, mas era um projeto que mostrava sinais muito positivos para o que puder acontecer nesta temporada. Tanto pelo recrutamento que foi feito, pela construção criteriosa do plantel, que também já vamos falar um pouquinho à frente também, que se cair no passado nem sempre correu bem este aspecto. Acho que foi uma construção muito inteligente. Aqueles meses que a Armando Evangelista também teve ao comando da equipa na última temporada, já servem também um pouco para analisar e para preparar a nova época. As coisas têm ocorrido muito bem neste início, é uma equipa que está a jogar feliz. O jogo com o Ifica marca muito também este início da época, era para a jornada, foi um choque grande derrotar um candidato ao título, mas a equipa manteve-se firme, com confiança, com vontade e isso tanto no jogo com estrela como agora com o Copa Bista, vimos um momento com o Famalicão muito, muito forte. Pode sonhar esta época com o Famalicão, claro que vão acontecer alguns baixos nesta temporada, mas acredito que é um projeto muito interessante de acompanhar esta época e que podemos esperar as excelentes coisas da equipa. Queria-te perguntar, a continuidade no plantel é um aspecto muito importante para o Famalicão? Sim, é um aspecto muito importante, o Famalicão é um projeto com características, claro, também que levam muito a potenciar os jogadores e depois à venda desses atletas, mas é importante este aspecto da continuidade. E aquilo que é o projeto do Famalicão, anteriormente, já se for um bocadinho com isso, com muitas mudanças muito grandes nos plantéis, muitas caras novas e os tempos de adaptação, etc. Tudo o que isso envolve, depois acabam por ter consequências na produção dentro do campo. Isto já muda muito poucas coisas, vemos na equipa dos titulares, basicamente, Calegar e o Rochinha são as caras novas deste plantel. Acredito que ao longo da época outras caras vão surgir, que tenham sido recrutadas neste defeso. E tem sido um aspecto importante esta continuidade, também a nível técnico com o Armando Evangelista, até se olharmos para outras equipas deste campeonato, vemos casos, por exemplo, como o Rio Ave, etc. Existem muitas mudanças, são normais e todas essas mudanças levam um tempo de adaptação. que foi o Malicão, esta época não vai precisar. Também nos fica muito do sucesso que a equipa está a conseguir neste início da época. Além da questão da continuidade, também a questão da experiência que existe no plantel. Não um plantel só de jovens, e temos elementos como o Rochinha, mesmo o Ritchiella, que geralmente também tem muita da casa, jogadores também que conhecem o futebol português. É importante haver esse equilíbrio? Sim, 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 e esse equilíbrio é importante, e como já falámos também, geralmente no projeto, se calhar não aconteceu sempre assim. Jogadores também como o Mário González, jogadores também que já conhecem o futebol português, e que são recrutados também já com essa intenção de termos um plantel homogêneo, nesse aspecto. E como é que se explica o sucesso no mercado? O sucesso no mercado tem várias explicações, e é difícil, porque os casos também variam muito. Mas eu diria que, em primeiro lugar, tem que existir recrutamento, com qualidade, scout, etc., de recrutar bons jogadores, bons jogadores jovens, que depois possam ser potencializados. Tem que existir também, depois, condições para esse desenvolvimento dos jogadores, não é escarcais para que eles se desenvolvem, tem que existir paciência, tem que existir trabalho, tem que existir condições, também treinadores que privilegiem também o desenvolvimento desses jogadores, já que o Famalicão, ao longo do projeto, tem procurado isso, o expoente máximo foi o trabalho do João Pedro Sousa no clube. Depois, também, lá está, a questão de ter argumentos, de estar atento também aos timings, muitas vezes, do mercado, renovações de contratos. O Famalicão tem conseguido isso, muitas vezes conseguido renovar com os jogadores em timings importantes, ainda recentemente renovou com o Gustavo Sá, um jogador com o mercado. E também é preciso ter argumentos financeiros para isso, para se renovar contratos, para se estar atento, para se fazerem contratos longos. O Famalicão é assim estar mais protegido no mercado. E depois, também, essa capacidade e os cofres já cheios que o clube tem, que permitem negociar de uma forma mais paciente. Doutro exemplo, por exemplo, o Luís Júnior, que é um jogador que teve muitas abordagens em outros defesos, e o clube foi resistindo, sabendo que, se calhar, que o jogador ia se continuar a desenvolver, que podiam conseguir um encaixe maior. E nem todos os clubes, na primeira linha, conseguem ter esse tipo de capacidade para negar valores verdas já altas, tendo a perspectiva também já do futuro, também do impacto que uma saída de um jogador pode ter no Pantel, mas também a perspectiva do futuro, e se calhar este jogador agora vale 6-7, mas com mais uma boa época em cima pode valer 12-13 no futuro. Falávamos disso há dias, que o Famalicão em 4-5 épocas tinha feito perto de 90 milhões de euros. Eu tenho aqui um banta muito rápido que eu fiz, e são só jogadores que saíram por mais de 3 milhões de euros. Pedro Gonçalves, o Garte, o Luís Júnior, mais recentemente para a Vila Real, o Otávio, que está no Porto, o Ivan Raim é também no Porto, o Alessandro Penetra, o Charles Spickel, foi um jogador que foi para o mercado italiano, o Tony Martínez, o João de Arcádiz, também recentemente para a Liga Mexicana, e o Anderson Silva também é avançado. E tu pergunta se no futuro já tem nomes, basta uma pequena análise e vemos lá. Gustavo Sá, o Zaidou e o Suf, e o Francisco Moura, que também se está a falar, que pode sair nas defesas, portanto, se o Famalicão sabe que tem mais 3 peças, por exemplo, que pode conseguir um encaixe grande no futuro. São verbos realmente muito impressionantes para o futebol português, e é uma prova de um excelente trabalho que está a ser feito. Olhando agora para a temporada 24-25, onde é que pode chegar a esta equipa do Famalicão? Sim, o projeto do Famalicão ficou muito marcado por um jogo anteriormente, que foi aquele jogo nos Barreiros, depois daquela época fantástica com o João Pedro Sousa, em que a equipa depois não consegue ir à Europa, depois dessa derrota nos Barreiros. E, por exemplo, marcou muito o projeto e a fase inicial do projeto. E ainda custa a engolir a muitos adeptos do Famalicão e mesmo a estrutura. Portanto, o Europa tem que ser um objetivo, mesmo com a redução de vagas, neste momento que apenas 5 clubes portugueses vão à Europa. Acho que esse tem que ser o objetivo do Famalicão. O Famalicão pode jogar também aqui com um ponto muito importante, que, como todos esperamos que vá acontecer, e queremos Braga e Vitória chegar às competições europeias. Vão ter mais jogos em cima. O Vitória se está na Conferência de Liga, pelo menos mais 6 jogos. O Braga 8 na Liga Europa. E, portanto, a gestão do pantel desses clubes vai ser complicada. O desgaste também vai acontecer e o Famalicão também pode jogar com isso, tendo um pantel bom e jogando ao fim de semana, tendo mais. Tendo mais flagrado fisicamente para conseguir uma boa vantagem, se calhar, até já neste início temporal. Mas eu acredito que neste momento a Europa tem que ser um objetivo para o Famalicão. Perguntava-te agora, e para terminar, se há margem para um salto no projeto da equipa. Sim, na margem existe a estrutura, que é importante, um culto de estrutura, além do aspecto financeiro que está por trás deste projeto, há pessoas muito competentes neste projeto. A cara, se calhar, é o maior Miguel Ribeiro, presidente da SAD, que tem feito um excelente trabalho, também no aspecto da comunicação, é um homem bastante transparente, e na relação com a comunicação social, com os adeptos, tenta sempre também passar um bocado o que se está acontecendo no projeto, explicar ao clube e aos adeptos. Isto nem sempre acontece nas chaves, não é? Porque muitas vezes trabalham num secretismo total, e há uma ausência grande de explicações, e Miguel Ribeiro tem que ter esse condão, e também perceber que é importante também os adeptos fazerem parte do processo e estarem a par das coisas. Depois há a massa adepta. Eu fomei que eu tenho uma massa adepta muito apaixonada, como eu tenho crescido, mas uma massa adepta também que gosta muito do clube, e que está lá sempre para apoiar, e que dá a vida do clube, é os adeptos, e portanto, nesse aspecto também está salvaguardado. Depois há investimento, também há um aspecto da academia, que também tem acontecido, que também tem sido um investimento grande em infraestruturas, na formação, e também para a equipe principal, e os resultados também se começam a ver, conforme o Alicão recentemente a ter sido campeão nacional de sub-19, que foi um feito incrível para o clube, que depois também permitiu disputar a Eute League. O passo em frente pode ser dado, mas acho que há aqui um grande ponto que tem que ser resolvido, e que continua a ser uma sombra no projeto de Alicão, que é a questão do estádio. Estamos a falar de um estádio com as condições mais... um dos estádios com as condições mais deficientes da primeira liga. Tem sido um grande dilema, muita discussão também com a Câmara Municipal, avanços e reclusos, mas neste momento parece que as coisas não se estão a desenvolver. Miguel Rivera já falou que, claro, que o projeto tem uma grande ligação à cidade de Alicão e ao clube, mas que se calhar no futuro, se isto continuar, a possibilidade de mudança pode acontecer. Eu acredito que foi mais um sinal para colocar alguma pressão nas entidades, mas claramente o Famalicão, até pela zona que está envolvido, é uma zona de muito empreendedorismo, uma zona de um grande peso industrial, uma zona de trabalho, uma zona de produção, uma zona rica, e é estranho como é que não há qualquer tipo de desenvolvimento de câmaras, e tudo está a se mexer muito lentamente. E, claramente, neste momento o Famalicão tem estrutura, tem adeptos, tem ambição, mas está a faltar um estádio digno deste projeto.